Ainda na dimensão do processamento da informação, nós temos ali no outro polo, seria o estilo reflexivo, que tem como características principais o aluno processar a informação internamente através de uma observação reflexiva. Ele aprende melhor através de avaliação, exame e manipulação daquele assunto. O aprendizado dele é feito de maneira introspectiva, trabalha melhor individualmente. Na sala de aula, esse aluno não é favorecido pelo estilo de aula tradicional, pois ele também não consegue refletir sobre o que está sendo apresentado. Não tem tempo para isso, então ele não consegue fazer uma reflexão para isso daí. Eles têm uma tendência grande de ser teóricos, eles preferem as aulas que explorem mais os fundamentos daquele tema e corresponde à maior parte dos professores e pesquisadores. Não quer dizer que sejam todos, é a maior parte. Deixando isso daí bem claro para não ter nenhum problema com relação à interpretação disso. Como ferramentas para esse estilo, a gente destaca as ferramentas de construção dos mapas mentais, dos mapas conceituais principalmente, uma ferramenta para poder atingir esse estilo de aprendizagem do lado reflexivo, e a construção de diagramas também. Então, aqui, algumas ferramentas que eu vou apresentar são ferramentas de construção para mapas conceituais, que é o Cmap Tools, ele faz uma boa relação aí, é uma ferramenta gratuita. Temos o GoConquer, ele é um aplicativo que envolve uma série de ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia da sala de aula. Temos o Mindboard Classic, que você pode utilizar a construção desses mapas e desses diagramas, dessas figuras, com o próprio dedo. Você não precisa ter ali um mouse, um teclado para poder fazer os desenhos. Temos o Lucid Chart, que ele faz uns diagramas bem bacanas para essa dimensão, nesse estilo. E temos o outro Mind, que é o Mind Maple, se não me engano. É o Mind Maple, que é uma ferramenta também onde você consegue construir os mapas conceituais através do celular e também através do próprio computador.